Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura homenageia pessoas com deficiência para atletas. Tem novo ponto presencial para cadastro no mega feirão de empregos. E ainda, DEMAI está com cadastro aberto para novos pontos de logística reversa. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E amanhã é comemorado o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. A Prefeitura homenageou esses dois públicos em um evento realizado na tarde de ontem no SESI Gravatas. E teve sorteios por diversos parceiros, orientações de fisioterapia e nutrição, apresentações musicais e muitos outros serviços. O prefeito Adelmo Leu esteve presente junto a cerca de 300 participantes. Marcaram presença representantes do CDDU, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, APARO, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, ADVUD, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, ADVITRIN, Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo, e ASSUL, Associação dos Surdos e Mudos de Uberlândia. As entidades receberam repasse da Futel para funcionarem. Além disso, a Prefeitura também oferece a estrutura do SESI Gravatas e do CIE, Centro de Iniciação Esporte, para o preparo para competições de atletismo, bocha, golbol, alterofilismo, natação e para badminton. Seguem abertos os cadastros para o segundo Mega Feirão de Empregos, e tem novo ponto presencial para isso. Mega Feirão de Empregos. O caminhão do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, estacionado na Praça Tubalvilela, é mais um ponto que a Prefeitura instalou para quem pretende contar com o Mega Feirão de Empregos para entrar no mercado de trabalho. As inscrições presenciais podem ser feitas também em outros locais. CINE, que fica na rua São Francisco de Assis, número 100, no Lagoinha, terminais de ônibus, ônibus Meu Ofício Itinerante, e nos centros profissionalizantes Campo Alegre, Lagoinha, Luizote, Morumbi, Planalto e Tocantins. Durante o segundo Mega Feirão de Empregos, a expectativa da Prefeitura é oferecer 10 mil postos de trabalho por meio de mais de 150 empresas. São vagas no agronegócio, comércio, construção civil, indústria, logística e serviços. Os interessados também podem realizar o pré-cadastro no portal da Prefeitura pelo Cadastro do Trabalhador. Essa é a capa de chuva da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes a Ana não aparece na escola, ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. O Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Empresas e instituições podem cadastrar novos pontos de logística reversa. Pilhas, eletroeletrônicos, lâmpadas, óleo de cozinha. Não sabe como fazer o descarte correto desses e outros produtos nocivos ao meio ambiente? O DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, está com o cadastro aberto para empresas e instituições divulgarem os pontos de logística reversa na sessão online da autarquia. Os novos pontos se somarão a 36 já mapeados para entrega voluntária de lâmpadas e eletrônicos. O levantamento é feito pela equipe da coleta seletiva do DEMAI. Funciona assim. Vistoria no local mais análise da situação do ponto de entrega. Estando tudo ok, a instituição passa a constar no mapa da coleta disponível para visualização e consulta da população. Acesse o portal da Prefeitura e saiba mais. Prefeitura disponibiliza ferramenta para consulta de medição do tempo no portal Cidadão. A Prefeitura aprimora tecnologia para consulta medição do tempo. Basta acessar o portal Cidadão e ir na ferramenta Clima UD. A plataforma digital traz dados atualizados a cada 15 minutos com informações coletadas diretamente das mais de 70 estações meteorológicas espalhadas nas áreas urbana, rural e de distritos. É possível conferir índices pluviométricos, temperatura e umidade do ar, filtrando por localidade ou navegando pelo mapa virtual. Acesse no portal da Prefeitura. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo publicou 4 dos 7 editais programados da Lei Paulo Gustavo. A lei foi criada com a expectativa de incentivar a cultura e garantir ações emergenciais. Em especial demandadas pelas consequências do período da pandemia da Covid-19, que impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos. Os recursos destinados visam estimular a produção dos diversos segmentos culturais, especialmente do audiovisual, por meio de financiamento público de propostas culturais, bolsas, auxílio financeiro para salas de cinema, cinemas de rua, itinerantes e cineclubes, bem como premiar agentes culturais de destaque do município. Os 4 editais publicados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo são exclusivos para a área de audiovisual. Nos próximos dias serão lançados outros 13 editais para as demais áreas artísticos e culturais, exceto o audiovisual. Totalizamos 7 editais de fomento. A Lei Complementar Federal, chamada de Lei Paulo Gustavo, traz essa separação dos recursos. Mais detalhes sobre os editais você confere no Portal da Prefeitura. FUTEL, a equipe de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia, vai disputar neste domingo, dia 24, a segunda etapa do Circuito Mineiro de Karatê. A competição é aberta ao público e será realizada no Ginásio Homero Santos, no TC, a partir das 8 horas da manhã, com a participação de equipes de toda a região. A FUTEL será representada na segunda etapa do Circuito Mineiro de Karatê por 20 karatecas com idade de 8 a 18 anos. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.